Olá meus amigos e amigas do canal Isaías Neres, estamos aqui hoje no dia mundial do meio ambiente num ambiente muito saudável que é no povoado Sexta Vicinal, um povoado antigo da colonização e que temos aqui um bonito pimental, estamos mostrando aqui o pimental do seu mundico para vocês verem aqui, meio ambiente não é apenas rios, florestas, erosões, meio ambiente é também um plantio atendendo os requisitos ambientais, então aqui nós estamos dentro desse pimental do seu mundico vamos mostrar mais detalhes aqui além do pimental, podemos ver também o cultivo de banana, açaí e mamão ainda tivemos a oportunidade de visitar o viveiro, aquela propriedade onde encontramos muitas mudas de mamão e também pimenta do reino o seu mundico na qualidade de agricultor não se preocupa apenas com os rendimentos financeiros das suas grandes produções mas também principalmente com o cultivo ambientalmente correto e ecologicamente saudável durante a visita encontramos também um índio, o José Guajajara que convenceu conosco e até cantou uma música na língua tupi-guarani veja a cultura está sendo preservada né é de pai para filho, geração para geração né José, no caso você é de qual aldeia? sou de Jandar Aram quem é o cacique lá? é o cacique da minha aldeia, é Samuel aí você foi e casou com uma indígena que já morava na rua? não, na aldeia ah, na aldeia como é que é a cultura lá? vocês tem danças, tem músicas, tem comida típica, como é que é? temos a caça caça muqueado e nós temos dança também o muqueado é o que? é uma festa? é, muqueado é uma festa e o caso que nós caça é no mato o caso é no mato que nós come nós fazemos muqueado e a dança faz parte da muqueado carne muqueada carne muqueada, é de macaco é? é de macaco, curtir, mate faço um bocado de ação lá né? faço e a questão da religião, qual é a religião que vocês frequentam lá? essa religião eu não sei muito bem explicar porque eu sou novo né? mas eu queria que tu falasse algumas palavras no tupi guarani, na língua de vocês moça cura feia nova Deus Cristo Jesus tem uma música aí pra você cantar pra nós? pequena mesmo, curtinha, vai lá tem da linguagem, né? muito bem, tu conhece o Romário lá? lá do Lago Branco Caetano de Jesus que bom obrigado no final deixa o seu joinha o seu comentário e se ainda não é inscrito se inscreva no nosso canal Isaías Neres grande abraço